Nos últimos meses nós tivemos vários eventos com bons anúncios, eu falei sobre quase todos eles aqui e agora tá na hora de falar aí sobre o Tarkov Arena, que tá cheio de novidades e tem mais, hein? Eu já estava achando que esse jogo era bem promissor, só que agora com essas novidades que estão chegando aí, eu já tô achando que esse jogo realmente vai estourar, que vai ditar a tendência, talvez faça tanto sucesso quanto foi o próprio Escape from Tarkov quando foi lançado. Vamos ver isso. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar sobre Tarkov Arena, como eu já falei. Pra quem não sabe aí, pra quem tá meio desligado do negócio, quem não anda acompanhando o canal, porque quem acompanha o canal sabe do que é que eu tô falando. Então se você tá meio por fora, saiba que Tarkov Arena é uma DLC stand-alone do Escape from Tarkov, ou seja, você não precisa necessariamente ter o Escape from Tarkov pra poder jogar o Tarkov Arena, ok? Nos últimos dias eu acabei ficando meio sem tempo pra poder comentar aqui sobre essas novidades sobre o jogo, mas agora finalmente eu tive um tempinho, vamos lá falar sobre isso, porque foi revelado uma nova gameplay do Tarkov Arena. Na gameplay mesmo, né? Mostrando as mecânicas, tudo ali na prática, sem enrolação. Essa gameplay apareceu na Gamescom, ali no terço final da Gamescom, já no apagar das luzes, então muita gente acabou perdendo essa novidade. Então agora eu tô aqui pra poder atualizar vocês. Essa gameplay eu considero super interessante, super importante também, porque como eu sempre digo aqui, gameplay é a melhor forma de você avaliar se um jogo é ou não pra você. A gameplay, ela sempre fala muito mais alto na hora da decisão de compra, não é verdade? Só lembrando que o jogo já está disponível pra compra, ele tá custando 35 dólares, o que dá mais ou menos aí uns 175 nines, pode dar uma oscilada até o momento do lançamento em si, mas enfim, só pra vocês terem uma noção de quanto ele vai custar aí. Eu sei que vai ter algumas pessoas reclamando aí, pô, 175 reais numa DLC e tal, sinceramente eu acho que tá valendo. Eu acho que poderia ser mais barato, mas eu acho que tá valendo, porque essa DLC, entre muitas aspas, tá parecendo meio que um jogo novo, né? Um jogo curtinho ali, mas um jogo. Inclusive a gente tá vendo jogo aí com menos conteúdo e saindo mais caro, então avaliem. Jogo realmente tá caro hoje em dia, mas não é só o Tarkov, tá tudo caro, então pensem nisso também. Aí ao fundo tá rolando já a gameplay nova, bem interessante, porque eu realmente achei que o Tarkov Arena seria uma espécie de COD, eu realmente achei que o jogo seria bem genérico ali pra poder atrair o máximo possível de players, sabe? E pra minha surpresa não vai ser assim, dá uma olhada aí, dá pra perceber claramente que o jogo segue exatamente a mesma linha de Escape from Tarkov, é o mesmo pacing, a mesma balística, as mecânicas de ferimento que são super interessantes em Escape from Tarkov, um grande diferencial do jogo ali, a dinâmica de gameplay, tudo isso vai estar presente. A questão da HUD bem minimalista também, então, assim, ponto pra Battle State que decidiu manter o padrão aí, o que pra mim é incrível, porque a gunfight do Tarkov é uma coisa assim, excepcional. Realmente, pra mim, é uma das melhores que existem hoje em dia em jogos de tiro, se não for a melhor, deixem aí as suas opiniões também nos comentários, mas sinceramente pra mim, é uma das melhores assim, tranquilamente. E aí é importante também eu comentar aqui sobre as diferenças, ou a principal diferença de Tarkov Arena em relação a Escape from Tarkov, que é principalmente a questão da agilidade, não a agilidade em si dos players jogando ali, porque isso vai ser mantido, e inclusive é uma das partes que eu considero ponto alto nesse jogo aqui, que é o pacing, o pacing vai ser mantido, ou seja, ele vai permanecer tático como é hoje, só que o ritmo das partidas vai ser diferente. As partidas, elas vão ser mais rápidas, naquele estilo arena mesmo que a gente tá acostumado a ver, e aí, diferente daquela fórmula do Escape from Tarkov, de passar vários minutos ali montando loadout, esperando vários minutos pra poder entrar numa partida, um tempo de inatividade muito grande, e sem falar que se você morrer perde tudo, enfim, vocês sabem como é, quem joga Tarkov sabe como é, e aí, no caso do Tarkov Arena, tudo isso funciona de uma forma muito mais ágil, porque as partidas, elas são muito mais dinâmicas, os modos de jogo são também muito mais dinâmicos. Pra mim, esse vai ser o ponto mais alto, porque esse jogo, ele vai manter todas as mecânicas do Escape from Tarkov, porém, com esses modos de jogo muito mais ágeis, então você vai continuar sendo muito tático, porém, sem aquela enrolação toda do Escape from Tarkov, Aliás, eu nem acho que seja uma enrolação do Escape from Tarkov, eu acho que tudo aquilo ali faz sentido pra proposta do jogo, né, ele é daquele jeito, e nele, tudo aquilo ali funciona, só que algumas dessas mecânicas que são realmente boas dentro do Tarkov, elas têm um outro lado, né, elas acabam afastando algumas pessoas, porque são muitos detalhes, é muita coisa pra aprender, Se você quiser ficar razoavelmente competitivo no Tarkov, você tem que investir horas e horas, quem joga aí sabe, porque ele é um jogo extremamente complexo, a questão dos mapas, a balística, as munições, as munições é um estudo à parte, você tem que estudar a penetração delas, as munições que são mais efetivas, enfim, uma série de coisas, e como eu disse, é nesse momento que muita gente acaba desistindo do jogo, mesmo gostando, acaba meio que desistindo, porque fala, pô, eu não tenho tempo pra me dedicar tanto assim, pra poder jogar esse jogo, né, então, um grande desejo da comunidade era exatamente ver como ficaria todas essas mecânicas aplicadas num jogo mais dinâmico, com menos tempo de inatividade, sem aquela curva toda de aprendizado, e isso é exatamente o que é Tarkov Arena, A Battle State pegou exatamente esse desejo que a comunidade tinha de ver essas mecânicas aplicadas a outros modos de jogo, e é isso que ela vai fazer, por isso que eu acho que vai ser um grande sucesso esse negócio. E agora é esperar, né, esperar pra ver aí como é que vai ser a recepção da comunidade, mas, sinceramente, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser um grande sucesso, e, principalmente, pra ditar uma nova tendência aí entre os jogos de tiro, jogos que podem ter modos dinâmicos, como eu disse, porém, focando mais na estratégia de combate, não necessariamente no tiroteio ou na correria, como acontece hoje em dia. E aí eu acho que esse jogo, realmente, ele pode fazer, sim, bastante sucesso, assim como o próprio Escape from Tarkov fez aí, alguns anos atrás. Então, vamos aguardar pra ver, mas, sinceramente, eu tô apostando alto nesse jogo aí. Comenta aí embaixo como é que tá o hype de vocês pra esse jogo, se vocês já jogam o Escape from Tarkov, e vamos conversar a respeito, ok? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão.